Saudações, pet friends! Bem-vindos a mais um Pet News, apresentado por mim, Nesdablo Ramos, autor da HQ Pet Contra Ameaça Biológica. Então, pessoal, aqui no site dos protetores a gente sempre está preocupado em trazer alguma novidade para vocês. Então, a gente está sempre procurando coisas legais para você fazer com coisas que você tem na sua casa também. Hoje, o assunto também tem um pouco a ver com fotografia. Você que gosta de fotografar animais ou de filmar animais, a gente trouxe uma dica bem legal de como você pode conseguir fazer isso, fotografar ou filmar algum animal específico, sem que ele se assuste com você, sem a sua presença ali alterando o comportamento dele. Vocês já devem ter visto, se vocês gostam de documentários tanto quanto eu, vocês já devem ter visto aquelas câmeras furtivas que os biólogos colocam presos numa árvore e vão embora, e aquela câmera fica ali, ela é ativada por movimento. Então, qualquer animal que passa ali pela frente vai acionar a câmera, ela vai ligar e vai filmar ou tirar foto. É um recurso muito interessante, porque eles podem ir embora e voltar depois e ver o que foi filmado ou fotografado, sem a presença deles ali atrapalhando o comportamento do animal. Mas a gente também pode fazer isso. Se você tiver na sua casa uma caixa de papelão, uma caixa de pasta de dente e um telefone celular com câmera, você pode fazer isso. Por exemplo, eu queria muito, aqui a gente tem uma grande quantidade de pássaros que nos visitam aqui, e eu quero muito poder filmar e fotografar alguns deles, alguns deles. Só que não é uma tarefa simples, eu não consegui fazer isso ainda. Aí eu tive essa ideia de fazer uma câmera furtiva caseira, usando esses elementos que eu já falei. Então, o resultado foi esse aqui. Uma caixa de papelão. Essa caixa eu recebi pelo correio, veio alguns livros para mim. Então, ela é uma caixa muito interessante, bonitinha, está vendo? Ela tem um tamanho muito bom. Não é muito grande, também não é muito pequena. Poderia ser menor, mas por um detalhe muito específico, como o tamanho do seu celular, uma caixa dessa daqui pode ser a melhor saída para você fazer isso, está certo? Então, por exemplo, aqui eu calculei mais ou menos onde eu queria o furo. Eu acho que mais ou menos na metade. Você pode ver que ela é estreitinha. Então, você precisa equilibrar bastante em que lugar da caixa vai ficar o telefone preso para que ela não caia para frente, ela caia para trás ou fique sambando. Então, com uma caixa, uma caixa de pasta de dente, você constrói um suporte. Faça o furo onde você quer e depois, baseado onde você furou, olha lá, você vai conseguir colocar, colar. Precisa ficar bem preso, então talvez você precise de uma cola bem forte. Para isso aí, talvez você precise da ajuda, é bom você chamar o seu pai ou sua mãe para te ajudar, está certo? Porque precisando de uma cola mais forte, eles vão poder te ajudar nisso daí, para não dar problema. Então, e para não virar uma lambança também, né? Então, ali eu fixei a pasta de dente, vocês podem ver que eu fiz um furo. Ela já está colada, então não fica difícil para mostrar para vocês, mas eu acho que dá para ver daí, né? Eu fiz um furo bem estreitinho, aonde o telefone vai ficar encaixado. Bem de frente com o furo, aonde vai ficar a lente da câmera. Então, deixa eu testar aqui com vocês. Eu vou pegar aqui o meu telefone celular, está aqui. Aí o que acontece? Você liga o telefone, vamos supor que eu já liguei, e aí você vai colocar ele lá dentro. Veja bem. Você pode ver que ficou bem certinho, está vendo? Ali no caso, quando eu coloco para filmar, a luzinha acende. Você pode tirar isso também, dependendo se for à noite, se você colocar em algum lugar à noite, pode ser que essa luz atrapalhe ou faça o animal ficar assustado e ele pode não chegar muito perto. Mas, está aqui, olha. Dá uma olhadinha, veja como é que está bem fixo. Olha lá, o telefone está lá dentro. Está bem preso. Ela está a uma certa distância do chão, porque como eu falei, o equilíbrio é importante. Você poder colocar ela sem que ela fique sambando, sem que ela caia para os lados, isso é muito importante. Depois, você fecha aqui em cima, você pode fechar com uma liguinha ou um elástico, e aí você escolhe um local onde tenha o maior movimento de animais, seja do seu cachorro, do seu gato, de passarinho, qualquer coisa. Se você viu ali, eu sei que tem uns passarinhos que vão beber ali naquela fonte, então você coloca lá. Mas, presta bem atenção, é muito importante que você não coloque isso na rua. Coloque sempre dentro dos limites da sua casa ou ali no jardim e deixe muito bem escondido. Por que não pode ficar fora da sua casa? Porque se alguém passar e ver a caixinha dando sopa, vai levar a caixa com o seu telefone lá dentro. Então, eu repito, não deixe isso fora dos limites da sua casa. Aqui, o meu terreno aqui é bem grande, então eu posso colocar dentro, do lado de dentro da grade, coloco ali onde tem uns arbustos, e eu deixo lá, por exemplo, uns 30 minutos, e depois eu volto para ver o que foi que eu gravei. Eu já gravei algumas coisas, mas eu acho que não foi nada de irrelevante ainda, ou significativo, para eu mostrar para vocês agora. Mas, a sensação de você, quando você vai buscar a câmera furtiva, para você pegar o telefone, e você, naquela expectativa do que foi que eu filmei, é muito, muito divertido. Tenho certeza que vocês vão gostar. Assim que eu tiver, eu vou fazer os testes, colocar algumas coisas para filmar, vou fazer uns estudos dos animais que eu tenho aqui também, que vêm aqui em casa, para eu poder filmar, e eu vou trazer para vocês o que foi que eu filmei, por enquanto. Mas, por enquanto, o exercício é esse. Faça a sua câmera furtiva. Peça, se você é pequenininho, peça para o seu pai e para a sua mãe fazer esse furo, porque precisa mexer com tesoura, essas coisas, então, para você não se machucar. Tenha sempre muito cuidado e pede um adulto para te ajudar, tá certo? Então é isso. Está aqui, esse foi o Pet News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e prometo que em breve, assim que eu tiver imagens feitas pela minha câmera furtiva, eu vou trazer para vocês darem uma olhada para ver como é que ficou. Tá bom? Não deixe de curtir o vídeo aí, compartilhar para os seus amigos, pede para eles entrarem aqui no site, se inscrever também, que em breve a gente vai voltar com as nossas promoções, os nossos sorteios aqui, para os assinantes do site, tá beleza? Acompanhe a gente aí, um grande abraço a todos e até a próxima. E aí E aí